Como é que é pessoal, Sander Kid, Snake OG, sabem como é que é? Vamos aqui em Shellas, para dizer que vamos estar dia 27 de Dezembro No Cine Cargo Max, naquele show que vai bater mesmo a sério O show de Kid MC, não perco man, vai ser um sonho O homem está lá, na banda, já há muito tempo que me gaste carinho E vai mesmo acontecer desta vez Real, real, bola Simples de Dezembro, estamos juntos Quem me fala, diz